No ouro, o pedido de proteção de quem está sempre à beira de um conflito Deus, olhai no fogo da periferia O crime é só dois destinos que você vai ver Ou você vai preso ou você morre Eu sou vergonha pra mídia Bota a cara nessa boia frota Que os madraques de São Paulo é foda Faz o Datena passar essa vergonha Eu sou vergonha pra mídia Bota a cara nessa boia frota Que os madraques de São Paulo é foda Faz o Datena passar Joga na cara da amada me quenga Manda descer e passar os malote E toca tudo na mala do Jetta E principalmente não esquece da Glock Hoje é freagem, eu tô na biqueira No meu plantão tá eu e o Madruga Atividade, se tudo moer Ele vai me gritar, se vê a via que eu ia Tu com a pochete lotada Arisco na boca, não pode dar falha Se ramilar, cobrança na cara Toma cuidado na sua caminhada Hoje vai ser trecho, o plantão acaba cedo Vamos em trocar, bota a pola amarela Moço locado, favela do Chico Eu vou pro baile de favela É no baile de favela E os cria que tão dançando E os verdão falou Que vai passar sarrando Só traficante envolvido O crime é de ponta a ponta Proibido um ramelar Se não segura a responsa Se não segura a responsa É só bala, bala, bala É só fogo no pavio Passa pra derbalar na cara Tá ligado? Pouco pra entender Se tá tendo pra comprar, tá tendo pra vender Nós tá na nossa caminhada O crime não é o pissão Mas não vai seguir na ética, certo? Amanheceu e eu tô na biqueira E a loja já tá de a milhão Tá tendo da pura pra quem gosta e cheira E o verde tá tendo do bom Nós tá atento se caso moiar Já bate no rádio e passa visão Brota na reta pra ver, vai tomar Só bom de dedo, estilo Falcão Nosso forte é vergonha pra mídia Contra o sistema, nós é outra vida Brota na reta que nós te explica Brota na reta que nós te complica De rádio, fuzil e toca nítia Dentro dos becos, fogo especialista E o torpedo é ágil na pista Bom de dedo, menor terrorista Droga vende, a boca enrique O crime rola normalmente Uns aqui descem pra pista E outros bala na pena Papum, papum Droga vende, rende mais que banco de Itaú Rockstar do avião, vou pro lobby Só Deus mesmo que sabe meu corre Amém E o diabo até quis a senha da minha alma Mas eu não passei o meu login Tô tirando doce com os pobres Atrás de quem tem, não quem sofre Reparte uma lote, manda avisar Quem tenta conspirar que a bala come Raquetada de flow Feather com a visão tipo Chris Paul Rapper boto minha alma no show Minha corda vocal arranhou Estilo rock'n'roll Estilo rock'n'roll Rockstar do avião, vou pro lobby Chester Vergonha pra mídia Direta pros verme Bandido, arrepia a pele E a vontade que dá de chorar Só de pensar que nessa Falto a do Kevin E a vários mano que tá privado Aqui fora fica a saudade Que eu fico indignado Como que caiu a casa pra cada parceiro Que tal a caneta fica mais pesado Eu faço cada linha do meu rap com a minha alma então Salve Boeing, salve Lapiringa Forte abraço, não desacredita E o Tico rodou por fita antiga Eles não querem saber se cê tem família É aquelas ideia que fica noi fala outro dia de vira sócio E noi vai Então fica tranquilo Eu te espero aqui fora que eu tô conduzindo os negócios Entendeu? E o poder corrompido por cédulas Mulher do presidente com pérolas E as crianças com fome Enquanto isso existiu o futuro é o inferno Eu te espero lá Tem a walaida Tchau 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 Tchau